Excelente semana para todos os ouvintes do Café com Dharma. Eu sou Monja Miao Yeo do Templo Zulai, Monastério Foguanshan, Montanha Luz de Buda. Hoje é dia 3 de agosto de 2020. O tema dessa semana é onde está a felicidade. Você sabe onde ela está? Há pessoas que acham que a felicidade está na riqueza e no amor. Lutam desesperados por isso, achando que se tiverem dinheiro e amor, ficariam felizes para sempre. Porém, você já parou para olhar tantos ricos procurando psicólogos ou médicos? Ou já percebeu casais que colocaram as alianças sorrindo e agora convivem sofrendo? O dinheiro e o amor são bons, mas têm seus limites. Por exemplo, o dinheiro pode comprar uma cama luxuosa, mas não pode comprar uma boa noite de sono. O amor é bom, mas depende de como você vai gerenciar suas emoções na convivência. Afinal, onde reside a felicidade? Vou dividir esse assunto em alguns tópicos. Primeiro, a felicidade poderá ser achada na harmonia familiar. Todo mundo tem um papel dentro de casa. Cada membro da família é responsável pela harmonia dentro do lar. O que não pode é um a cara com tudo ou quase tudo enquanto outras apenas desfrutam. A pessoa não pode só querer vantagem. Tem que contribuir também. Por exemplo, a limpeza não é o trabalho só da sua mãe ou da sua esposa. Ainda mais que no mundo moderno as mulheres trabalham fora também. Falando em famílias, por que na hora do jantar há pessoas ignorando as outras com os olhos presos no celular? Que tal compartilhar com a família o que ela viu ou viveu de interessante ao longo do dia? E que tal dividir a limpeza das louças depois da refeição? Se não podemos ser uma estrela brilhando no céu, sejamos então uma pequena lamparina acesa dentro do lar. Com todos mostrando interesse uns pelos outros e contribuindo alegremente com sua parte. Família atinge a harmonia e o lar poderá ser uma fonte ilimitada de felicidade para todos. Concorda que isso está ao seu alcance? Segundo, a felicidade também pode resigir na apreciação da natureza. O brasileiro deveria ser o povo mais feliz do planeta, pois tem boa parte das maiores riquezas naturais da Terra. Será que você está sabendo apreciar isso? A natureza não é só as plantinhas e bichinhos ao seu redor. Ela também abrande os fenômenos da natureza. Saiba apreciar tudo isso. Por que a maioria das pessoas só acha bonito o desabrochar de uma rosa e não percebe a vida na grama mais discreta? Há um poema budista que ensina a primavera traz suas flores, o outono traz a cintilante lua cheia, o verão traz seus ventos refrescantes e o inverno a beleza da neve. Se não se tornar obcecado com preocupações, qualquer estação terá a sua própria beleza e será a melhor das estações. Terceiro, os relacionamentos interpessoais também podem ser uma fonte de felicidade. Vivemos em sociedade e não sozinhos na floresta. Quem convive com os outros, certamente já sofreu muito com algum relacionamento e acha a convivência uma fonte de infotúneos. Já ouvi falar que o segredo para andar sobre as águas é saber onde estão as pedras. Se tropeçou nos relacionamentos com outras pessoas, é possível descobrir agora o tão falado caminho entre as pedras. Azul de sempre, elogie quando puder, não espere nada de volta. Não calcule perdas e ganhos com a família, amigos ou colegas, pois isso é a matemática mais difícil que existe. Faça o que tem de fazer com a maior boa vontade do mundo e ponto final. O venerável mestre Xin Yun diz, Nos relacionamentos, um coração grandioso é imprescindível. Não reclame, crie afinidade com os outros. Essas serão as pedras para se andar sobre as águas. Quem dá, recebe. A verdadeira felicidade é alcançada quando fazemos as outras pessoas felizes. Quarta, a felicidade certamente reside na mente positiva. A mente deveria ser uma fábrica de felicidade, mas fazendo um trocadilho. A mente mente e é muito comum ela nos enganar e por isso, às vezes, nos sentimos péssimos, tendo muitos motivos para estarmos felizes. Faça a sua escolha. Se a mente é uma fábrica de pensamentos, que tipo de linha de produção você vai manter funcionando? O que nós ouvimos e enxergamos afeta a nossa mente, criando emoções. Neste momento, eu peço a você, seja positivo. Se não consegue mudar o mundo, então, muda os pensamentos. Muda a linha de produção dessa fábrica chamada mente. Ela vai fabricar o que você estiver empenhado em fabricar, felicidade ou infelicidade. Os brasileiros gostam muito de falar que a vida é curta para se viver de modo tão pequeno. Pegando esse gancho, eu penso que a vida seja curta demais para ser infeliz. Um sábio antigo diz, os homens não chegam aos 100 anos de idade, no entanto, arranjam preocupações para mil. Para encerrar, eu vou te relembrar. Ninguém é responsável pela sua felicidade interna. Por que procura por fora algo que pode achar por dentro? Não culpe o céu nem os outros por toda sua infelicidade, pois tudo é desfecho de causa e seus efeitos. Você pode fazer algo quanto a isso. O segredo para iniciar uma mudança interior é desejar diariamente a felicidade para os outros. E fazer o possível para que esteja o bem. Com certeza, ela vai voltar para si mesmo. Quem se resolve por dentro, fica satisfeito. E uma pessoa satisfeita está sempre feliz. Desejo a todos uma semana maravilhosa, uma vida feliz e cheia de paz. Até a próxima segunda. Omiduofo. 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 Omiduofo.